Oi, eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar tons de pele claro no estilo anime, utilizando pouquíssimos lápis de cor. Eu espero que vocês gostem e bora começar. E bem, já estamos aqui com o nosso personagem que vai servir como cobaia pro nosso experimento e lembrando que a gente vai utilizar poucos lápis de cor. Os que a gente vai precisar são marrom, vermelho, rosa e o famoso rosa claro que é normalmente confundido com lápis cor de pele ou então bege. Pra começar a gente pega o lápis marrom e vai pintando de leve as áreas de sombra. Se você não sabe onde está as áreas de sombra, eu recomendo fortemente que você use referências. Não tenha medo, elas não mordem. Depois de ter pintado as sombras, você pega o lápis vermelho e começa a tonalizar essas sombras dando um pouquinho mais de vermelhidão pra essas áreas. Dessa forma, como a gente tá pintando um ser vivo, é legal que a gente consiga dar um pouco mais de saturação parecendo com que realmente ele tenha sangue e vida. Agora a gente pega o lápis cor de rosa e vai passando de novo nas sombras. Porém, depois de você passar um pouco nas sombras, você passa um pouquinho também na área onde vai ser a luz. Porque como a gente usou o lápis vermelho pra dar tonalidade nas áreas de sombra, agora a gente usa o lápis rosa pra dar tonalidade nas áreas de luz. Depois disso, pra pintar as áreas de luz, a gente utiliza o lápis rosa claro. E vai pintando por todo o desenho, preenchendo todas as áreas que você deseja que tenha a tonalidade de luz, né? de pele clara. Ah, e uma coisa. Se você quiser deixar alguma parte mais brilhosa do que outra, tipo ponta do nariz, bochecha, queixo, ou qualquer outro lugar, em vez de você passar o lápis ali, você passa talvez mais fraco, ou então nem passe. Porque dessa forma, a própria tonalidade do papel, que é o branco, vai fazer o papel de se tornar a iluminação especular. Aquele pontinho brilhoso branco que fica em algumas áreas do rosto. Enfim, depois de seguir todo esse processo, caso você tenha algum lápis branco jogado por aí, você pode utilizar ele pra passar em todo o desenho. O lápis branco, por não possuir pigmentação, ser só cera praticamente, ele ajuda a mesclar todos os pigmentos que estão abaixo. Ou seja, você mistura todas as cores e fica mais bonitinho no final. Depois de seguir todo esse tutorial, você percebe que, com alguns lápis de cor e uma técnica simples, você consegue um resultado muito bom pra poder pintar a pele de seus personagens. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse tutorial tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, comentar, compartilhar com alguém que talvez gostaria de ver esse tutorial. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Valeu, falou e tchau, tchau. Tchau, tchau.